Gustavo, nesse dia especial na tua vida, eu compartilho com você as alegrias que Deus tem preparado para você. Que você possa realmente a cada dia ser mais e mais abençoado por Deus. Um abraço para você, um abraço para a família e que nós, família, sejamos cada vez mais fortes. Vocês daí, nós daqui, em um amor único. Deus te abençoe, meu querido. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Se inscreva no canal.